Começa agora pela Nova Brasil FM, Estúdio Nova. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho. Te pilha, pra te sintonizar, sozinha, numa ilha. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sone, feira, ilha, descansa meus olhos.